Senhoras e vereadoras, senhores vereadores, aqui presentes, populares, aqui, bloco, e aí nós sempre acompanhamos o trabalho da casa. Olá! O conhecimento das informações solicitadas se definir que adianta da divulgação no programa da Prefeitura Municipal, realizado no sábado 31 do ciclo de exercício. A divulgação feita para o senhor Pedro Maia, dando conta que havia sido realizada uma licitação para a recuperação do trabalho do ginásio, assim citado, e que os serviços para trocar as telhas começaram na segunda-feira. O outro motivo, para requerer estas informações, é não ter encontrado nenhuma modificação da licitação referente à licitação para o serviço de recuperação do pedágio do Estado Municipal. Na parte informada, referente ao programa, como também não conseguimos acertar o portal do nosso país, o município, conforme a termina lei, no 27 de maio de 2009, Além dos respostos, mais especificamente, o artigo de 83 de 2006 e 32 publicado na Lula, em 2005 até 2009. Caso esse empréstimo não seja editado, como sempre apravo, não seja resolvido dentro de mmmpréstimo, que posso estabelecer da União Municipal e do Regimento Interno de Acabarão, e ganharia dinheiro para o Ministério Público Estadual para tomar as minhas competências ao meu querido. Então, aqui, como falam a justificativa, o problema da reforma do ginásio foi dia 21 do 5, um sábado. Dia 23, na segunda-feira, já começa a reforma do Teinado. Tendo em vista que nenhum daqui a gente não teve transparência, nem viu uma comunicação de nenhuma edital da fria licitada para fazer o serviço. Por causa da transparência da nossa cidade, não funciona. E aí, Carlos Abroes, legislador do grupo, pelo conhecimento dessas informações. Peço que os pais, que o meu arquipônico, para que possamos passar para os palestras para o nosso grupo. O requerimento está em discussão. em votação para aqueles que matrovam, se mantenham como sermão. e que devem estar aprovado por unanimidade. em votação para o nosso grupo. E aí, Carlos Abroes...